No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como jogar, baixar e instalar a OneFruits V12.2 Dark, uma versão modificada pelo Yu-Gi-Loo. Então vamos lá rapaziada, que na minha opinião essa é a melhor Adam de One Piece do momento e eu vou estar ensinando vocês a jogar. Primeiro você nasce com 4 itens, Pirata, Marinheiro, Caçador de Recompensas e Revolucionário. Na minha opinião o Caçador de Recompensas e o Revolucionário são dois melhores, porque como Caçador de Recompensas você ganha o estilo de luta, o Dragon Claw. E como Caçador de Recompensas você ganha uma espada de 20 de dano, porém você não consegue usar ela no começo, só depois que tiver um level um pouquinho alto. Então eu vou estar escolhendo aqui o Pirata, é óbvio né? Escolher Pirata tem algumas coisinhas também. Eu tenho esse Família Aleatória, que é na onde eu tiro a sorte de ver qual família eu vou cair e eu caí a Família V-Smoke. E ganho 10 pontos de força e velocidade, ou seja, eu sou mais rápido do que o normal. E aqui tem pra escolher a raça, tem Mink, Tritão, Ciborgue e Skypiea. E na minha opinião a melhor dessa atualização é a Ciborgue. E a raça que tem o despertar mais forte. E aqui tem pra escolher a profissão. Tem o Atirador, que você óbvio vira um atirador. Tem o Médico pra você se curar. O Cirurgião cria vários bonecos pra te ajudar no combate. Tem o Ferreiro, que faz as suas armas nunca quebrar. Tem o Construtor, que pode construir navios pirata. O Cozinheiro, que faz comida com regeneração. O Arqueólogo, que encontra os Ponegifos pelo mundo. O Esparachim, que é o Esparachim. Na minha opinião o Médico é o melhor pro início. Só que depois que você quiser zerar Adam, você tem que virar Arqueólogo pra zerar Adam. Então eu vou escolher mais uma vez o Médico. Que é o ganho desse daqui, que é pra regenerar a minha vida. Aqui na Adam também tem o Modo História. E o Modo História tem 24 missões. E conforme você for fazendo o Modo História, você vai ganhando vários vídeos que podem te ajudar na sua jornada. E agora eu vou ensinar vocês a como ficar mais forte. Andando pelo mundo, você pode encontrar alguns NPC. Tipo esse daqui que é o Marinheiro. Você derrota esse Marinheiro ou qualquer NPC e você ganha algumas coisas. Que é esse XP e o Points Up. O Points Up serve pra subir sua maestria e aumentar sua força do One Piece. Que nem eu já peguei o Level 1. E o XP aumenta sua vida. Quanto mais XP você tiver, mais vida você vai ter. Porém, eu recomendo você fazer algo. Eu sempre recomendo você fazer uma Crafting Table. E ao invés de usar a normal, você faz o Points Up acumulado. E o XP acumulado. Com apenas um Points Up acumulado, eu cheguei no Level 3. Ou seja, eu subi dois Levels usando apenas um. E com o XP usando dois Levels, eu cheguei no Level 10. Ou seja, é bem melhor você usar o acumulado do que usar o normal. No mundo, você também pode controlar vários vendedores. Principalmente o Lau. Que nem esse Lau vende algumas espadas. Mas também pode ter o Lau que vende algumas chaves. E serve pra abrir o baú. Você encontra o baú aqui pelo mapa. Pega esse baú. E compra sua chave com o Lau. Vou até fazer aqui os Beli acumulados só pra comprar uma chave. Compro aqui a chave com o Lau. Coloco o baú embaixo e a chave em cima. E agora é só clicar na tela e apertar com o botão direito. Que eu vou pegar minha fruta. E no caso, eu peguei a Noronoro. É uma fruta bem ruim. Mas é assim que se consegue uma fruta aqui na One Fruits. Pra aprender os raquins, você tem que falar com o Rainy. O Rainy troca chapéu de palha por treino de haki. E esse chapéu de palha, você consegue derrotando o Luffy. Você pode vir aqui e comprar o cartaz de procurado. Pra ver se tem a sorte de vir o Luffy. Ou você pode achar o cartaz de procurado do Luffy. Que você pega e vai vir o Luffy também. E derrotando o Luffy, você tem a chance de pegar o chapéu de palha. E trocar com o Rainy pra aprender os raquins. Pra despertar sua fruta, você tem que falar com o Doflamingo. Ele vende a Mera, a Gomo e também a Op por essas estrelas. E com duas estrelas, você consegue comprar sua Rainy pra despertar sua fruta. E se você quiser comprar o Nika, você vai ter que pegar Fragmento Zuan. E você consegue derrotando o Marco, da Fênix. Ah, e lembrando tá rapaziada. Tudo aqui tem craft, então vocês vão aprender a jogar bem rapidinho. Como você pode tá vendo, várias coisas aqui tem o craft. Então é só ir você jogando e explorando que você vai se dar bem. O Jinbei também é um NPC que você pode falar. Você troca de profissão com ele. Ele também te vende aqui estilo de luta. Troca sua família e também sua profissão. Com esses Poneglyphos, você pode encontrar o Goldy Roger e zerar a Adam. Que nem, eu não consigo abrir aqui o Poneglypho. Até porque, bom, eu não sou um arqueólogo. Mas se eu fosse um arqueólogo, eu ia poder abrir o Poneglypho e ver se eu tenho a sorte. Bom, eu vou virar um arqueólogo agora. Virei um arqueólogo e eu ganhei essa bússola. E essa bússola sempre vai me levar aonde tem o Poneglypho. Ó, eu tô olhando pra cá, fica vendo. Aí eu vou tá andando pra cá e aperto o botão direito. Ela virou o meu corpo Poneglypho. Ou seja, tá mostrando onde ele tá. Pronto, eu tô no level 50 e eu consegui abrir. Vamos ver o que vai cair do céu. Será que vai ser o Roger, cara? Uou, o gol de Roger! Bom, derrotando esse carinha, você zera a Adam. Agora eu vou ensinar vocês a como baixar e instalar no celular e no computador. Então assiste o vídeo até o final. Mas bom, rapaziada, antes de tudo eu quero falar pra vocês. Se você ainda não deixou o like, já deixa o like aí no vídeo. Que isso daí me ajuda muito, beleza? Pro crescimento do canal. E se você não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Porque eu posto vídeo todos os dias. E também comenta aí a próxima Adam pra eu gravar, o próximo tutorial e etc. E eu quero falar aqui pra vocês também. Que eu já fiz uma série zerando essa Adam. Sim, eu fiz uma série muito massa da OneFruits. Caso você queira assistir, o cardzinho tá passando aí. Não perca, porque tá muito insano. Então, bom, bora pro tutorial sem enrolação. Desculpa aí, tá? Primeiro eu vou ensinar vocês a passar do encurta. É fácil, tá aqui. Você desce e clica pra prosseguir. Aí vai abrir uma nova página. Agora você vai ter que esperar passar os 10 segundos. Se abrir isso daqui, você só fechar que tem um x aqui em cima. Fecha aí. E se abrir outra página, fica fechando a página. Que aí você vai conseguir baixar rapidinho. Galera, infelizmente eu tenho que colocar um encurta. Porque senão o YouTube bloqueia o vídeo, tá? Então é só esperar aqui. Isso funciona pra celular e pra computador. E pronto. Clica aqui e já vou tá no download. Isso é na Behiver e na Ressource. Então eu já ensinei a primeira parte. Quando eu não tenho celular, eu pedi pra um amigo meu que tem celular e joga Minecraft no mobile. Gravar esse vídeo pra mim. Eu vou ensinar na HANA aqui por cima. Eu já tive celular, já joguei muito a Adam, então eu sei fazer isso. Depois de baixar a Adam, eu recomendo vocês baixar algum aplicativo que mexe nas pastas e na memória do seu celular. Eu recomendo usar o Arquive, mas também tem vários outros aplicativos aí no Google Play Store ou no Google normal que vai ser de graça, tá ligado? Então é só você baixar e a Adam vai vir assim, compactada. Primeiramente você vai ter que extrair a Adam, bem certinho aqui. Você extrai a Adam e vai surgir a pastinha ali. A Onifruits, até porque essa é a Adam que a gente tá usando. Mas vocês podem usar qualquer Adam, não tem problema, tá ligado? E assim que você extrair a Adam, você vai abrir a pastinha dela e vai ter dois arquivos. Vai ter a Behiver Packs e a Ressource Packs, galera. Isso é bem importante. Você copia esses dois arquivos, só que você vai colocar em lugares diferentes. Eu recomendo você copiar um e depois copiar o outro, tá ligado? Pronto, você copiou aqui o arquivo, como você pode ver bem bonitinho, você vai ter que encontrar a pasta do seu Minecraft aqui no seu celular. Aí você abre aqui e fica procurando a pasta do Minecraft. Aí, Files, Games, com .mojang, aí ele foi um meio rápido aqui, né? Mas se você voltar, tem várias pastas, como o Behiver Packs, que eu tô passando aqui o mouse por cima. E aqui tem a Ressource Packs. Você joga a Behiver Packs, ou a B, dentro de Behiver Packs e a Ressource dentro de Ressource Packs. Aí a Adam já vai estar no Minecraft. Porém, agora eu vou ensinar como ativar a Adam. Agora eu vou ensinar pra vocês que é do computador. Primeiro vocês vêm em Opções, Armazenamento e vem aqui em Pacote de Comportamento. Se tiver uma versão antiga da Adam, vocês excluem. E faz a mesma coisa em Pacote de Textura. Se tiver a versão antiga, você exclui. Se não tiver, nunca baixou uma Adam, eu vou ensinar agora do zero. Você aperta a tecla Windows mais R e escreve porcentagem, app data, porcentagem. Dá ok. E vai abrir essa pasta aqui. Você vem em app data, local, packages, Minecraft. Se tiver o Java, não é, tá? É só o Minecraft. Local State, games, com.mojang. Aí você coloca a Behiver. Aqui na Behiver, você vai colocar essa pastinha aqui e clica pra extrair normalmente. Como eu já tenho, eu não vou extrair. E a Ressource, você coloca aqui em Ressource Packs. E faz a mesma coisa, é só extrair. Aí você abre o seu Minecraft normalmente. E essa parte é pra celular e computador. Vocês vão jogar, criar novo mundo. Vocês descem pra experimentos. Ativa todas as opções. Tem que ativar todas. Vem em pacotes de comportamento. E coloca a Adam que você quer, no caso a OneFoods. Vem em pacotes de recursos. Se a OneFoods já tiver, você só ativa esse daqui. Se não tiver, você vem em disponível e coloca ela. Vai em dicas. Ativa o Sheets. E o Minecraft Education. E agora é só criar o seu mundo. Quando o seu mundo criar, ele já vai ser feito com a Adam. Bom, eu não sei se eu acelero ou se eu dou um corte. Porque algumas pessoas podem falar que o vídeo é fake. Mas aí, já até apareceu, ó. Sem cortar, sem nada, ó. OneFoods, Adam. Como vocês podem estar vendo. Já vai abrir aqui o meu mundo com a Adam. Aê, o meu mundo finalmente abriu. E como vocês podem estar vendo, eu estou aqui com a Adam OneFoods.